Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quem aí conhece um salgado assado chamado joelho? Pois é, gente, esse salgado é simplesmente sensacional, maravilhoso. Aqui eu conheço como joelho. Depois que vocês assistirem, deixem aqui nos comentários como que você conhece o nome desse salgado aí na sua cidade. Eu já te adianto uma coisa, essa massa você deve anotar no papelzinho, no seu caderninho de receita e guardar pra vida. É uma massa super versátil e maravilhosa, super fofa, delícia de fazer, fácil. Então, vamos lá acompanhar o passo a passo desse delicioso joelho de frango. Se vocês gostaram, compartilha muito esse vídeo. Um beijo e vamos lá comigo. E muito obrigada por você estar aqui assistindo esse vídeo. Bora lá! Vamos começar fazendo aqui a massa pro nosso salgado. Eu vou começar colocando aqui um copo de leite. Esse leite está morno, tá? Leite morninho. Esses copos aqui, aqueles copos de requeijão, tá? Vou colocar agora uma xícara de café de óleo. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar. Eu vou dar uma misturada aqui, antes de começar a colocar os outros ingredientes, tá bom? Mas é pouquinha coisa aqui de ingrediente pra nossa massa. Vou colocar fermento biológico seco. Vou colocar uma colher de sopa, porque eu compro de bastante. Ou você usa um sachê daqueles de 10 gramas, tá bom? Então, misturo. O sal, eu vou deixar o sal ali separadinho pra colocar depois, tá? Porque agora eu vou começar colocando a farinha de trigo, ó. Eu vou colocando até dar o ponto, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um copo. No mesmo copo que eu usei, eu medir o leite, eu vou medir farinha, ó. Então, eu vou colocar um copo e vou mexer. Tá? Porque a quantidade de farinha vai variar muito. O tipo de farinha que você está utilizando, tá bom? Nós vamos ver quantas que nós vamos usar aqui nessa receita. Vou na segunda, no segundo copo de farinha de trigo. Eu tô misturando aqui, ó, com uma colher, até a hora que eu conseguir. Agora, nesse momento, eu já coloquei dois copos de farinha, eu vou colocar o sal aqui. Sal é uma colher de chá de sal. E engrossar a nossa massa aqui, ó. Então, vamos no terceiro copo de farinha e mistura. Agora, acho que eu vou dar uma misturadona aqui e vou ter que colocar a mão agora pra começar a sovar aqui, ó. Tá vendo como ele já ficou bem firme? Só vou terminar de juntar aqui e vamos já começar a sovar a nossa massa aqui. Então, agora eu vou colocar aqui na bancada. A bancada eu já deixei limpinha, tá? Antes de começar a fazer a receita. Eu sabia que ia ter que colocar aqui, né? Então, agora, ó. Vou dar uma sovadinha. Ó, vou colocando só a farinha aqui, ó, de pouquinho na bancada, pra ir sovando. Eu não vou tacar mais um monte pra não ir farinha demais e pesar aqui a nossa massa, tá? Então, agora é só ir sovando aqui. Vou ficar uns 15 minutos, mais ou menos, aqui. Uns 10, 15 minutinhos sovando. E se começar a ficar grudando, eu vou colocando farinha aqui na bancada, de pouco. E vai, ó, vou colocando assim, ó, de pouquinho. E vou aqui sovando, tá? Agora, paciência, eu já volto aqui na hora que eu tiver terminado aqui de sovar. Senão vai demorar muito. Vou ficar gravando aqui pra vocês, vocês vão perder a paciência. Gente, olha aqui a massa, como que ela tá, ó, gostosa. Já faz uns 10 minutos que eu tô aqui sovando ela. Falei, vou mostrar pra vocês verem como que ela tá ficando. Olha que gostosa essa massa, ó. Vou mostrar mais de perto, ó a textura dela. Fica muito boa, muito gostosa. Uma coisa, ó, eu tô de esmalte porque eu tô fazendo aqui em casa pra gente. Resolvi agora fazer e resolvi gravar pra vocês como que eu tô fazendo. Mas se vocês forem fazer pra vender, sabe? Por um outro motivo, sem esmalte, tá? Nem pensar se tá com esmalte. Então, eu vou terminar agora de sovar aqui. Aí eu já volto a hora que realmente tiver sovadinha essa massa. Mas olha só. Que maravilhosa. Bom, vou finalizar aqui a sova. Vou deixar agora quietinha essa massa aqui pra ela crescer um pouco. Ó, então de farinha eu utilizei aqueles três copos mesmo. E depois só um tiquinho desse aqui que eu fui pondo na bancada pra parar de desgrudar. Então, agora eu vou voltar aqui dentro da bacia que estava pra deixar crescer. Ah, vou tirar, ó. Vou tirar um pedacinho aqui. Vou fazer uma bolinha. Fazer que nem a minha mãe fazia quando eu era criança pra ver quando cresceu. Coloco aqui dentro do copo de água, ela afunda. Na hora que levantar essa bolinha, é que tá pronto de crescer. Você já pode mexer com a massa. Então, agora eu vou cobrir. Vou deixar a terminária descansar aqui quietinha. Gente, eu tava filmando. Simplesmente cortou. Mas enfim, ó. Coloquei frango aqui. Frango desfiado. Já temperado. Por isso que ele tá dessa corzinha. Deve ter em torno de uns 700 gramas de frango. Mas é totalmente à vontade o recheio. Se sobrar, eu vou guardar, tá? Coloquei uma lata de milho. Um copo de requeijão. Pode ser de bisnaga, tá? O que você tiver. Aí eu tava comentando com vocês. Falei que frango combina demais com requeijão. Pra mim é um casamento perfeito. E aí eu queria que vocês me contassem o que vocês acham que combina demais com frango. Pra mim, frango com requeijão, perfeito. Vou colocar um pouco aqui de chimichurri. Também sem quantidade. Se joga aí no tempero. Vou colocar orégano. Bem, ó. Sem quantidade. Vou misturar isso daqui. Depois eu vou colocar esse tomatinho. Um pouquinho de tomatinho cereja ali junto também picado. Vou colocar agora um pouquinho de salsinha picada. E mais ou menos meia xícara de tomatinhos picados. Então isso aqui vai ser o recheio que eu já vou deixar ele quietinho esperando a massa crescer. Pra depois colocar. Se você quiser, ó. Dá pra incrementar. Colocar azeitona. Colocar palmito. Que fica sensacional, né? Mas hoje o meu recheio vai ser solamente isto. O recheio. Que maravilha. Que delícia. Eu experimentei. Ele tá super gostoso. Só faltava um pouquinho de sal que eu já acrescentei. Já acertei. Então tá pronto. E olha só aqui. A nossa bolinha já cresceu. Já subiu, quer dizer. Tá vendo? Ela tava aqui embaixo. Aí quando ela sobe aqui é porque já tá pronta aqui a massinha pra gente fazer. Ó. Ela cresceu. Então o que eu vou fazer... Olha que massa mais linda, né? Ó. Maravilhosa. Eu vou dividir essa massa ao meio, tá? Eu vou fazer essa massa. O total dela. E aí eu vou dividir pra ficar um peso igual. Pra fazer... Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha as bolhas que se formou nessa massa. Pra vocês verem que massa maravilhosa. Bolha aqui. Bolha aqui. Olha, um monte de bolha. Agora eu vou... Passar um pouco de óleo aqui. Pra eu conseguir abrir sem lascar grudando e não ter que colocar mais farinha no trigo. Agora é só abrir essa massa. Ai, que delícia. Maravilhosa. A avó abriu em formato. Tentar abrir ela num formato de retângulo. Tá? Tá super gostosa. Abrir tranquila. Abri a massa. Pera só um minutinho. Eu vou colocar... Queijo assim, ó. Coloquei duas setinhas de queijo. Agora eu vou vir com o frango. Aqui em cima. Tá? É só vir com o frango agora. Aqui embaixo, ó. Pra não ressecar. Ó. Então já fiz a fileirinha aqui de queijo e frango. Agora eu vou fechar aqui, ó. Primeiro eu vou fechar essa bundinha aqui. Pra não correr o risco de vazar. E agora a gente fecha aqui, ó. Fechou aqui. Vamos direitinho. Esse tá bem aqui, ó. Protejidinho. E agora vamos fechar a outra parte. Agora... Já fechei um lado. Agora eu fecho o outro lado. Vou dar um minutinho. Tá bem certinho. Tá bem certinho. Agora, ó. É só cortar a largura que você quiser. A largura do seu salgado. Bom. Agora eu vou colocar tudo aqui, ó. Aquele fico. Vou colocar tudo aqui na assadeira. Não sei por que que chama joelho salgado. Se alguém souber, me conta. Porque eu não sei. Você fala que chama joelho, né? Vou colocar aqui. Pra ele poder agora crescer um pouquinho. Descansar um pouco. Depois a gente vai passar gema, tá? Agora eu vou abrir a outra massa. Vou rechear e fazer a mesma coisa. Tô aqui fazendo o outro salgado. Fechando aqui. Isso. Eu vou fechar diferente as pontinhas. Fechando depois, ó. Depois de fechar um lado. Vou puxando. Esse aqui ficou mais fino. Cada um fica de um jeito, né? Mesmo tendo a mesma quantidade de massa. Agora, bora cortar. E agora, cortar. Então, agora eu vou deixar uns 20 minutos descansando. Pra depois passar a gema. Pra depois levar pra assar. Bom, agora eu vou passar gema de ovo. Em todos os salgados. Tá bem? Se você não quiser, não precisa. É opcional. Mas eu vou passar. Porque eu acho que nesse salgado fica tão bonitinho. Com gema. Pronto, ó. Já passei gema. E coloquei orégano por cima. Agora eu vou levar no forno. A 180 graus. Até ele assar. Pra ele ficar douradinho. E aí tá pronto. Olha só, pessoal. Ficaram prontos. Olha isso. Que coisa mais linda. Esses joelhos. Esses salgados. No meu forno, ó. Eles ficaram 40 minutos. Tá? Mas depende muito de forno pra forno. A hora que você vê que ele tá dourado assim, em cima ele tá bom. Então, já já eu vou partir com vocês. Pra vocês verem como que ele fica por dentro. O resultado dessa massa. Olha a fofura que ela fica, ó. Olha isso. Só façam. Depois vocês me contam. Que gostosura que é essa receita. Olha. Pessoal, espero que muito que vocês tenham gostado dessa receita. Quem fizer, me marca lá no Instagram. No Instagram é arroba. Andressa Underline Burro. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito. Muito bom. E vocês. Bora ficar com a minha salva. Tchau. 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 Tchau.